Bem vindos a Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano, hoje é dia de pipa terapia. Bom meus amigos, seguindo aí com os vazados e cortes e recortes de papel pra raia, hoje eu vou trazer um que vocês vão gostar pra caramba. Já vou começar assim mano, bandeira da jamaica, bandeira da jamaica na raia com o que? Ó, vai subindo aí, vai subindo aí ó, com o balão velho, mano, folha clássica de raia velho, o pessoal gosta pra caramba dessa folha, eu particularmente também acho bonita, eu fiz ela toda na seda, nem usei celofane pra não atrapalhar pra gente falar assim, falar, ai mas eu não sei trabalhar com celofane, não tem problema, ó, ela aqui é todinha na seda, olha que espetáculo que fica ó, modeladão, bonitão, com a bandeira da jamaica, vou ensinar vocês a fazer. Essa é a folha que a gente vai aprender a fazer hoje, e antes de a gente começar o tutorial, agradeço cada um de vocês que está acompanhando aqui o canal, deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal que vão vir esses vídeos de raia, meu, de agora pra frente, vai se preparando que a gente vai criar cada bagulho louco aqui, nas raias, que vocês vão pirar, certo? Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal, tamo junto, vamos pra bancada, fazer esse projetinho top aqui, vou ensinar vocês como tirar ele, vocês vão curtir pra caramba, é nóis, tamo junto, vamos pra bancada. Salve, salve rapaziada, então nós vamos fazer aqui ó, mais uma folha, certo? Pra raia. O que que eu fiz aqui ó, vou virar o desenho pra vocês, pra vocês verem aqui ó, que top que vai ficar isso daqui. Ó, desenho virado aqui ó, aqui é um balão, certo? Um modelado, e aqui dentro vai a bandeira da jamaica. Eu acho que vocês já viram essa folha por aí, é uma folha que eu acho muito bonita, e eu acho que combina pra caramba com raia, certo? Então a gente vai fazer ela aqui hoje, tá? Então, depois eu vou deixar pra vocês aí o desenho, pra vocês poderem fazer do modelado, certo? E fazer aqui o desenho certinho, beleza? Então a gente vai precisar do que ó, o fundo aqui é amarelo, tá? As laterais são pretas, e aqui em cima, verde. Então, como o fundo é mais claro, a gente tem que fazer o que? Tem que tirar o desenho aqui menor, tá? Porque tanto o verde quanto o preto são mais escuros que o amarelo. Então tem que vir encolado por cima. Então a gente vai tirar aqui, menor do que a parte de azul que tá aqui. Então a gente vai começar tirando essa parte primeira. Tá? Então ó, vou pegar aqui ó. Tá vendo? Ó, tiramos essa parte. E a gente vai fazer isso em todas. E você guarda esses pedaços, porque a gente vai ter que tirar a parte maior depois. Certo aí ó, tiramos todas as partes, beleza? Aí o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar a parte daqui de cima e de baixo, certo? E vai tirar na cor verde, maior. Então ó, pra vocês entenderem é isso daqui ó. Tá vendo ó? Ele fica meio centímetro maior. Certo? Você vai fazer isso em todas as partes pra gente poder colar. Aí feito isso, você pode tirar aqui o desenho de cima, pra gente colar isso daqui. Então, tem a parte de baixo, a parte de cima e as laterais. Então vamos começar colando aqui ó, pela parte de cima. Então você posiciona aqui certinho, ó. Trabalhando no fundo branco, você vai ver exatamente onde você tem que colar. Então fica fácil. Então, vamos lá. Certo? Está pronta aqui a nossa folha Olha só como ficou legal Fica bonita, né, mano? Fica top Agora a gente vai fazer o que? A gente vai fechar aqui a raiva A parte de trás, para vocês verem Certo? Agora a gente vai fazer ela aqui Então, aquele mesmo esquema que eu ensinei Das outras raias Pega um papel, um durex Coloca por baixo aqui Está vendo? Coloca aqui por baixo Na parte de baixo E no bico Certo? A gente pega a nossa valeta central Dá uma viciadinha nela aqui de leve O que a gente vai fazer? Começa pela parte de baixo, sempre Tá? Aí você posiciona aqui a vareta Certinho E prende aqui com o durex E isso aqui vai servir de proteção para a raia, tá? Aí você dá uma empurrada na folha Dá uma esticada nela Vem aqui com a outra parte E faz a mesma coisa Ó, está vendo? A valeta já fica até com uma curvinha aqui Básica, normal Certo? Aí a gente tem que virar aqui, ó A bainha A gente já passa a cola aqui, ó Aí aqui embaixo dá umas três passadas E aqui mesma coisa Vê o lado que a valeta está envergando Posiciona ela aqui, ó E aí vira Passa a mão aqui assim, ó Certinho aqui assim, ó Para acompanhar a folha Para ficar muito bem colada E muito bem feita Tá? Aquele que vocês gostam de fazer Um trampo top Tá aqui nossa raia pronta Certo? Nossa raia prontinha Com o desenho do balão vazada Beleza? Então espero que vocês tenham gostado demais Essa dica Da escola de pipeiros Espero que vocês tenham gostando Aí das folhas De raia Tem muita gente que gosta de raia E raia meio mal vista no meio da pipa Mas as raias são bonitas Elas merecem um papel bonito também Certo? Beleza? Então nos vemos nos próximos Agradeço a todos vocês É pipa terapia